12h03, boa tarde pra você que se liga com a gente em mais uma edição do Agora Nessa Virada pra Tarde. Beleza, obrigado pela audiência. Você que tá em Tefer, pelo Canal 28, nos assiste todos os dias em Coari também, onde nós somos o Canal 25. Obrigado pela audiência. Coari, Marcelas Martem, telespectador na linha do programa agora. E a voz é sua, telespectador. Caiu a ligação, Amaral, mas você pode ligar 3307-39-51, 3307-39-52. Ficou só falando tu, 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 tu pra mim, né? Liga pra gente que a gente vai te atender. Inclusive, quem ligou agora, tenta falar de novo que a gente tem até 12h25 pra conversar com você, viu, Amaral? Vamos trazer informações de comunidade. Aliás, não é fácil a situação dos moradores do João Paulo. Buraqueira pra todo lado. E não é pouco buraco. É buraco suficiente, inclusive, pra fazer com que os ônibus mudem de rota. Isso prejudica muita gente. Um prejuízo enorme que parece que não tem solução. Os moradores ligaram pra cá, fizeram a denúncia. Nossa equipe da comunidade foi até o local e vai trazer os detalhes nesta reportagem que você acompanha junto com a gente na tela do programa da comunidade. Solta aí. Gilmara foi informada que a rota da empresa onde ela trabalha não vai mais passar pela rua, por causa dos buracos. O homem da rota disse já pra mim que ia parar de passar por aqui justamente por causa de assalto, né? E porque ele tem que ir devagar. A Avenida São Paulo está quase intrafegável. O local está assim há seis meses. A via é uma das mais movimentadas no João Paulo, zona leste da capital. As ruas alagam, entendeu? Os buracos não dá pra descobrir. Tem carros que caem de moto aqui. Então tudo isso a gente passa. Graças a Deus, nesse momento não tem chuva. Você tá vendo esse sol escaldante. Então quando chove, infelizmente, as ruas de Agilim, a rua São Paulo, ela fica completamente imundada. O comércio da Valera fica em frente à área mais afetada pelos buracos. O barro e a lama afastam os clientes. Ela conta que as vendas já diminuíram. Os veículos que passam por aqui molham os clientes, infelizmente, de lama, banham ele. E a sujeira, né? Que você pode ver. O piso todo sujo, a lama, a poeira que entra no lugar. Então dificulta assim até a nossa venda mesmo, né? Sinara, todos os meses, tem prejuízos com carro. O nosso prejuízo é constante, né? Com o compra de peças do carro, né? Suspensão que vira e mexe, tá quebrando devido ao serviço mal feito. A situação ainda complica para quem precisa pegar ônibus todos os dias. Por aqui passam quatro linhas. O 677, 094, 065 e o 676. Mas com a dificuldade no tráfego, a qualquer momento, a rota deles pode ser alterada. A gente pode nem passar porque outro carro vem e esse buraco todo tempo aí o prefeito não ajeita. Olha aí como fica aí. Então a gente tem que trocar o itinerário, que a gente não vai poder andar por aqui. Aí o pessoal fica prejudicado, né? Olha, eu tô pensando aqui que o nome dessa rua pode mudar. Pode chamar de Rua da Lua, Marcelo Asmar. Rua da Lua. Rua da Lua ou Rua São Buraco, né? Vamos lá santificar os buracos? Que é um absurdo a gente ver toda essa situação e principalmente, tá vendo aí que quando a matéria foi feita, ela foi feita num período de chuva, né? Tinha acabado de chover e a gente tá vendo aí todos esses buracos alagados. Imagina você, Amaral, que essas pessoas que andam com seus carros, andam com suas motos e até o condutor do ônibus, eles trafegam por essa rua sem contar que o pior pode acontecer. Cair num buraco desse, dar um prejuízo no veículo, dar um prejuízo pra quem tá trafegando ali de moto também. Então, a gente vê toda essa situação dessas pessoas que estão ali na Rua São Paulo com pesar, se lamentando mesmo, porque mais uma vez a gente traz uma situação precária de infraestrutura, um asfalto precário, e vê aí pessoas que dependem de determinado comércio vendo suas vendas diminuírem, caírem por causa da falta de infraestrutura. Agora, impostos, todos pagam. Todos eles pagam impostos, como eu também pago. E os impostos que eu pago, eu não quero que necessariamente seja investido só na minha rua. Eu quero ter uma cidade com qualidade de vida, uma cidade onde eu posso escolher trafegar a hora que eu quiser, sem trazer prejuízo pro veículo. As pessoas que compram seus carros e suas motos com a maior dificuldade, pagando cada prestação ali por mês, tendo que fazer manutenções periódicas, porque os carros estão quebrando, as motos estão quebrando, Amaral. É um absurdo. Outro dia, o morador disse que estava andando aqui pela calçada na tentativa de não se melar tanto de lama e encontrou São Jorge, Marcelo. É São Jorge, rapaz, o que o senhor está fazendo aqui? Acabei errando de endereço. Eu pensei que aqui fosse a lua, porque tanta cratera desse jeito é brincadeira, né? É brincadeira. Pessoal, isso aqui é um absurdo. É a cena que mostra o abandono. O abandono e também o desespero da população que passa aqui todo dia. Veja só que cenário. Que cenário horroroso. A gente cobra providências imediatas em relação a isso. Tem até o ponto de referência. É a casa de carne e certo boi, né? Certo boi passou ali, mas caiu no buraco e morreu. Podia até completar a frase. É brincadeira isso. É brincadeira a gente ver uma rua nessas situações. Uma área que é de comércio, uma área de fluxo intenso de carros, de pessoas, de ônibus. O 677 já quebrou várias vezes. Está para mudar o itinerário. Vai prejudicar muita gente porque não se toma providência. Olha o tamanho do buraco. Dá para ter ideia disso? Olha o tamanho. O morador já está coitado ali. Chega no trabalho todo doído, né? Todo quebrado. Ainda mais que ele vai lá no último banco do ônibus, que é onde balança mais. Ele chegar, coitado. Já está numa situação complicada, Márcia. Olha, Maral, eu vou te falar uma coisa. Ele ainda causa um risco para as pessoas que estão trafegando também ali nos ônibus. Insalubre. Insalubre. As pessoas podem se bater todas, mas infelizmente essa é a situação ali do João Paulo. Segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, obras já estão em andamento e a gente vai marcar de perto. Porque a gente passou... Olha, eu faria questão de mostrar se estivessem realmente fazendo uma obra dessa lá, Márcia. Amaral, a gente faz questão de mostrar, né? Todos nós temos que dar uma verificada para saber se realmente está em andamento essa obra. Porque, Amaral, a gente passou o primeiro semestre todo de 2015 dando satisfações às pessoas que reclamavam de infraestrutura, dizendo que estava providenciando, está programado, tem que se parar o período de chuva. Pois bem, o período de chuva está acabando e a gente espera que todas essas satisfações, todas essas notas que a gente deu aqui ao final de todas essas matérias que nós trouxemos de reclamação de infraestrutura sejam concretizadas. É isso que a gente quer. A gente quer que as obras realmente aconteçam e que sejam finalizadas. Para quando começar o período de chuva de novo, lá para novembro, as obras já estejam organizadas para não trazer tanto prejuízo para as pessoas que moram na Lua. Né, Amaral? Olha aí o ônibus, olha a dificuldade que é, né? A dificuldade do trabalhador, daqui a pouco a empresa retira. Essa é uma cena triste, é uma cena de abandono. A gente está mostrando, é um cenário de abandono, né? Isso aqui começou com um buraquinho. O buraquinho vai agravando, aumenta, depois tem um outro buraco do lado e desse jeito vai ficando. Mas eu vou dizer porquê que está assim. Eu vou já explicar porquê que está desse jeito. Porque não passa autoridade por aqui. Isso aqui não é o caminho de nenhuma autoridade da capital amazonense. Não é. Não é o caminho de nenhuma autoridade da capital amazonense. Porque se passasse qualquer uma por aqui todos os dias, estava um tapete. Um tapetão bonito. Sabe aquele asfalto pretinho, chega e parece azulado? Pois é, mas não passa. Mas para mim a autoridade é o povo. A maior de todas as autoridades dentro de uma democracia é o povo. E o povo passa por aqui. E a prova da incapacidade de gestão, de dar ao povo aquilo que é de dignidade e de direito dele, está aqui. Está na imagem, está no protesto do passageiro de ônibus que coloca a mão para trás e sinaliza negativo, está ruim, está terrível, está precário. A prova está aqui. Vamos ver se esse cenário vai mudar realmente. Porque se mudar, não fez mais do que obrigação. Márcia. 12 horas e 11 minutos, Amaral. A gente vai trazer informações agora de polícia, mais aí notícias do fim de semana. Duas pessoas foram presas no domingo por tráfico de drogas. Uma dessas pessoas, uma mulher grávida, quem traz as informações para a gente é o repórter Fred Rocha. Coloca o Fred na tela para mim. Os policiais da 24ª se compreenderam Jéssica Souza Menezes, de 20 anos. Ela foi presa no bairro Presidente Vargas, Matinha, centro aqui da capital. Os policiais chegaram até ela por meio de uma denúncia anônima. Jéssica, que está grávida de seis meses, estava embalando droga em via pública. Com ela, a polícia apreendeu 68 reais, 43 trouxinhas de oxi, uma porção de maconha, nove pedras de oxi e dois celulares. O caso foi registrado aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia, na Praça 14. A Jéssica deverá ser encaminhada para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Também foram presos Moisés Rodrigues de Carvalho, de 28 anos, e Nathalie Oliveira Soares, de 26 anos. Eles foram presos na Manaus Moderna, no centro. E mais uma vez, a polícia chegou até eles por meio de uma denúncia anônima. Eles estavam traficando drogas dentro da Manaus Moderna. Com eles, a polícia apreendeu 202 reais, 62 trouxinhas de oxi, 21 de cocaína, 10 porções de maconha e dois celulares. Eles também deverão ser encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Olha só, Amaral, três pessoas presas, as três pessoas por causa de tráfico de drogas. E uma dessas pessoas, a Jéssica, que está aqui na imagem que você está vendo, um filho na barriga. E já demonstrando uma situação precária de exemplo que se pode dar para uma criança. É o tipo, infelizmente, da mãe que vai educar não pelo exemplo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que normalmente quem educa, educa pelo exemplo. Para ter cidadãos de bem, cidadãos de caráter, a gente tem que aprender a educar pelo exemplo. E mais uma vez, a gente ressalta aqui a importância da denúncia anônima. A gente trouxe aqui uma apreensão enorme que aconteceu em Iranduba, quase 300 quilos de droga. Que provavelmente foi também, claro, em decorrência da investigação incessante, que a Polícia Civil, juntamente com a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Inteligência, estão fazendo grandes apreensões de drogas. Mas é extremamente importante que essas pequenas apreensões, também, prisões e apreensões, também sejam feitas. Porque são essas pessoas que estão distribuindo o grosso. São essas pessoas que distribuem aquela quantidade enorme de droga que, infelizmente, acaba passando pela Polícia Civil. E a gente traz aí essas prisões como um exemplo e, principalmente, um pedido de socorro da comunidade. Aquelas pessoas que você vê vendendo pouquinho, vendendo trouxinha, vendendo papelote, vendendo pequenas quantidades de droga, denuncie. O 181 é para a denúncia anônima. É para você conseguir, de novo, trazer a tranquilidade da sociedade sem se identificar. Porque você não precisa se identificar. Você só precisa identificar aquele que está errado, que está traficando. Amaral. Bem, obrigado, Marcelo. Mas já, já, depois do intervalo, vamos trazer um balanço da Operação Parintins, realizada pela Secretaria de Segurança Pública. E o Tadeu de Souza vai trazer para a gente, por meio dessas imagens aí, o resultado de uma prisão que é notável. Já, já, depois do intervalo, a gente explica para você. Tadeu de Souza. Tadeu de Souza. Tadeu de Souza.